O Roca é uma banda cearense formada em torno de 2010, 2011. A gente lançou o primeiro disco chamado Baila em Putas em 2012. Viemos trabalhando ele até agora com alguns clipes e turnês. E agora estamos no segundo disco, produzido pelo nosso querido Leo Ramos, que participou aqui com a gente. Se chama Líquido e a gente está lançando ele em formato de single, bimensal, uma a cada dois meses, com um clipe para cada música. É um desafio que a gente ainda está implementando. Não tenho certeza de como vai cumprir, porque é para uma banda independente fazer gravação, clipe, viagem, tudo isso é muito investimento. Mas a gente está se virando nos 30 e vai dar certo. E o Líquido está saindo até o final do ano completo, depois de todos os APs ou singles lançados. Bom, no Nordeste eu vejo que a cadeia artística está em ebulição. Eu vejo que a gente costuma ver que lá a cultura forte é a cultura do popular, do forró, do axé. Mas você encontra grandes artistas de vários estilos, do reggae, do indie rock, do hip hop também. Então eu acredito que está passando por um momento de transição. A gente, como uma banda de rock, tenta procurar novos espaços. Eu acho que tem artistas conquistando novos espaços, conquistando novos públicos. Mas o meu ponto de vista é que no Nordeste em si há um momento muito rico, de grandes artistas lançando muita coisa e fazendo acontecer. Além de compor, além de fazer música e tudo mais, eu acho que está muito atento às informações que estão passando. Acho que buscar realmente referências mesmo de quem te ajuda a ser melhor. E eu acho que realmente dividir as parcelas de trabalho na banda, entre os integrantes. Realmente cada um ter o seu olhar para aquilo, para as redes sociais, que é muito importante. Saber se comunicar, se comunicar com as pessoas, com as outras bandas. Unir esses grupos aí e trabalhar todo mundo junto. Então acho que a dica é essa, começar e se comunicar. Se comunicar com todo mundo. Se conectar. Se conectar com o mundo. Isso aí. Uma dica grossa mesmo é trabalhar feito um cachorro. Que quem sabe dá certo. Quem sabe dá certo. Na Áudio Arena, para a gente, estava no nosso bucket list. Estava lá, taticado. Então, pô, é sensacional. A gente sempre assistia e tinha como referência e tem como referência dos melhores programas que tem no Brasil, de música independente, rock'n'roll, enfim, de tudo. E a gente está participando disso, está vivendo isso. É uma banda que vem de tão longe. E é incrível. A gente está sendo selecionado por uma equipe que é profissional pra caramba, que costuma ver bandas de vários estilos, de profissionais e não profissionais. E a gente está dentro desse crivo. Só gratidão. Bom, vocês podem encontrar todos os nossos sons, clips, aí nas redes sociais, nas plataformas digitais. Então, bom, a galera segue a gente, se antene. A gente está aí procurando passar por todo o país. Quem sabe o próximo ano a gente está excursionando aí pela Europa. Estamos estudando essa possibilidade. E, bom, se conectem. Vai ser um prazer.